Leilão Um velho violino Que estava Ninguém queria mais tocar Ele pensou Consigo Se conseguisse alguns centavos Já iria valer Pois o velho violino Não servia mais de nada Ele então Tentou pra ver Quem dá um dólar Tenho um dólar Quem dá dois dólares Tenho dois Quem dá três dólares Tenho agora três Três dólares É um bom preço O martelo Vou bater Ele não imaginava Conseguir nenhum dólar Mas agora possuía três Revantou a mão Para o martelo bater Mas algo suceder Um senhor Maltrapilho E já bem idoso Levantou a mão Na multidão O presidente Pensou Que ele iria aumentar Mas o senhor Mas o senhor pediu Para ver Eu quero ver Este violino E o presidente Permitir O senhor tomou O violino em suas mãos E suas cordas E suas cordas Afinou O silêncio reinou Entre a multidão Quando a mais suave música suou O senhor era um mestre Na arte de tocar Na arte de tocar E a multidão Pois se achoram Quem dá mil dólares Tenho mil Dois dólares Tenho dois Quem dá três Mil dólares Tenho três O presidente Simplesmente Não acreditou Uma joia Se tornou O som Que ouviram Era o celestial E o violino Peça rara Se tornou O presidente Sem acreditar Boca aberta Então ficou Tem pessoas assim Que estão de lado E parecem Não ter valor Mas quando estão Nas mãos Do grande mestre O seu preço Vale muito Muito mais Quem dá mil dólares Tenho mil Quem dá dois Dólares Tenho dois Quem dá três Mil dólares Tenho três O presidente Simplesmente Não acreditou Uma joia Se tornou O seu preço Vale muito Mais Meu irmão Você é um violino Nas mãos de Jesus Simplesmente Simplesmente Deixe o Mestre Tocar 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 Tocar